A polícia encontrou 56 quilos de maconha dentro desta residência, na rua Davi Caldas, no centro de Teresina. Além da droga, foi apreendido balança de precisão, joias do tipo bijuteria, além de 4.528 reais em dinheiro. A polícia encontrou o entorpecente exatamente nesse local, em um dos quartos aqui da residência. Após o trabalho de buscas, 56 quilos de maconha foi encontrado exatamente embaixo desta cama. E o dinheiro, fruto do tráfico de drogas, foi encontrado aqui dentro desse guarda-roupas. Os policiais fizeram um trabalho minucioso, até encontrar a droga e o dinheiro arrecadado com a venda do entorpecente. Foi um denúncio anônimo, que foi repassado para a polícia militar, que foi confirmado através do serviço de inteligência da nossa polícia militar, que culminou com a ação do batalhão Rony aqui, efetuando essa grande apreensão de drogas, em torno de 56, 57 quilos de drogas, nós vamos pesar, e essa quantidade de dinheiro trocado, que configura o comércio ilícito de entorpecente aqui nessa região. Esse senhor que se encontra aqui, ele é o proprietário desse entorpecente? Bom, conforme a informação dele, ele nos repassou que é o pai de uma da proprietária da residência, né? E ele ia entrando na residência, como nós não sabemos se ele é ou não, essa informação ele terá que repassar para a autoridade policial quando fizermos a apresentação desses produtos aqui, lá na central de flagrante. Eu não posso explicar nada. A casa aqui é da sua filha? É, ela mora aqui. Ela já foi presa antes? Já, ela foi presa uma vez. Qual o motivo? Foi droga também. A apreensão de drogas, tráfico de drogas? Ela me prestou a moto para um cabo, o cabo tomou na moto dela, ela foi pegar com a moto, o cabo ia entregar e correu, como a moto era dela, e ela foi... Então, essa droga que foi encontrada aqui dentro, pode ser da sua filha ou alguém deixou aqui com ela? Aí, eu não sei, eu não posso nem esclarecer, porque eu não tenho nem conta de andar aqui. Ela viajou, foi para o banho, aí pediu que eu desse uma olhada aqui, como é que está aí, e quando eu cheguei, me abordaram, que eu soubesse, não tinha vindo aqui.